Para vós pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar aqui num registro um bocadinho diferente. Hoje vamos jogar um bocadinho de um jogo de computador que eu tenho, que é o PC Building Simulator. Eu comprei este jogo agora para fazermos aqui algumas montagens, já que o meu computador está montado, não tenho muitas mais peças para poder fazer uns vídeos, umas brincadeiras. Vamos fazer aqui uma abordagem diferente e vamos para o digital fazer umas simulações de umas montagens. Eu ainda não joguei este jogo, por isso ainda não sei muito bem a nível de desafios, o que é que nos traz, o que é que não traz. Eu suponho que seja um bocadinho à base de temos um pedido, temos que fazer a configuração desse pedido, entregar esse computador, mas vamos já ver. Vamos fazer aqui um episódio de pilotos. Isto depois, eventualmente o pessoal gostar, eu continuo a gravar o meu gameplay no jogo. Se não, paciência. Vamos então começar aqui. Logo no início temos aqui a primeira tela, a tela inicial do PC Building Simulator, com o modo carreira. Temos a opção para começar o modo carreira. Temos aqui como montar um PC, para quem ainda está a dar os primeiros passos, provavelmente vai ser uma boa introdução. E depois temos aqui a montagem livre, é para podermos fazer uma montagem ao nosso gosto, sem estar dentro dos objetivos do jogo, ou se calhar com os budgets que vamos ter ou não no jogo. Vamos então fazer aqui nova carreira. O jogo está sem música neste momento, sem música por questões de direitos de autor. Portanto, visto aqui, vocês vão estar a ouvir a mim os efeitos sonoros do jogo, parafusos, etc. Vão conseguir ouvi-los. Música é que se calhar não. Eu vou pôr uma música do meu registro aqui, para vocês verem. Portanto, vamos começar aqui. Pronto, temos então aqui uma introdução. Este é o PC Building Simulator. Para começar, vá até o seu PC, perto da porta, e abra o programa de e-mail na área de trabalho. Ok. Temos então aqui o nosso computador. Vamos aqui ver o que é que temos. Pronto, e-mail. Eventualmente eu vou ficar sem a minha cara no vídeo, porque a minha câmera está a ficar sem bateria. Eu não aprovisionei isto da forma correta, mas vão continuar a ouvir-me e vão continuar a ver o ecrã do computador, que é o que interessa. Então, temos aqui o primeiro e-mail. Olá, obrigado por assumir a minha oficina. Isto está em português do Brasil já agora. Obrigado por assumir a minha oficina de informática. Me desculpe pelo estado em que ela se encontra. Portanto, encontramos isto aqui numa situação caótica e dá para ver que temos menos de 15 dólares no nosso depósito. Portanto, é o saldo com que começamos. Algumas observações. A empresa não vai muito bem, que estamos a ver já. As contas de aluguel e luz chegam mensalmente, então reserve sempre uma grana para pagá-las. Ok. Então nós, para além do dinheiro que temos que ter para pagar aos nossos fornecedores de hardware, Temos que ainda contar com o dinheiro que vamos gastar em luz e aluguer. Eu fazia um trabalho por fora para me ajudar no aluguer. Ok. Video e-mail abaixo para ver o e-mail abaixo. Vamos usar a sua pasta térmica quando montar o PC. Eu quase sempre me esqueço e o PC acaba sobreaquecendo depois. Então, truque que realmente dá jeito, não é? Vamos ver então. Oi, time. Espero que você possa me ajudar. No computador tem estado mais lento que o normal e acho que posso ter clicado em algo que não devia. Portanto, temos aqui um ataque, provavelmente um ataque de algum vírus ou algum tipo de malware. Será que foi um vírus? Obrigado. Homem de obra 100 dólares, orçamento 0. Ok. Pronto, vamos ver então o que é que se passa. Temos aqui já, já estamos a jogar, temos aqui, já agora só para ver, temos aqui alguns quadros, algumas motherboards, alguma aqui, esta caixa que faz lembrar a Omen. Temos aqui então o PC. Vamos pegar na caixa do moço que nos veio trazer o PC. Vamos pôr lá aqui. Ok, sim senhora. A caixa não é feia de todo. É uma caixa ATX grande, normal. Não é grande, porque grande seria uma extended ATX. Esta é uma ATX normal. Vamos então ter que ligar o sistema operativo e remover o vírus. Portanto, aqui não há nada. Tardware é apenas brincar um bocadinho com o computador. Ok, vamos ver o que é que precisamos. Vamos ligá-lo, ligar o teclado. Não é verdade. Ok, aqui podemos girar um bocadinho. Estranho. Como é que se faz isto então? Mantenha, pressionado, ok. Certo. Cabos, quero este, que vai para a porta USB. Quero este, que vai para o HDMI, que é para ligar à placa de vídeo, à GPU. É para ligar ali o monitor. Temos aqui mais isto, que é do rato, salvo erro. USB e alimentação. Não podia deixar de ser. Isto é uma espécie de tutorial. Portanto, vamos ligar o computador. Já está, ali o dissipador da motherboard já está a puxar. Ok, temos uma música toda customizada para o sistema operativo. Vamos então ver o que é que se passa aqui. Vamos ver. Adicionar ou remover programas. Se ir à unidade USB, ok. Eu penso que nós ainda não temos aqui o antivírus instalado. E a unidade USB está onde? Onde é que eu tenho esse antivírus? Ora bem. Remover o virus, aliás. Acho que não temos aqui nada para remover o virus. Porque não temos nenhuma pen neste momento no computador. Portanto, deve haver alguma pen. Já consegui sair. Deve haver alguma pen aí que nos permita... Algum arranque XPTO. Vamos ver o que é que isso anda. Pessoal, fone. Pen USB, pen USB, pen USB. Está aqui. Unidade USB. Ok. Instalar. Unidade USB. E vamos então fazer aqui um arranque já XPTO ao computador. Pronto, adicionar ou remover. Agora já temos algumas opções. E o que é que nós vamos precisar daqui? Vamos precisar do antivírus. Já está aqui em instalar. A última parte demora-se um bocadinho. Iniciar o computador. Sim senhora. Delete para entrar na BIOS. Mas aqui não precisamos de entrar na BIOS. Portanto, vamos só fazer então aqui a limpeza. Portanto, já encontrou aqui arquivos infectados. Vamos limpar os arquivos. E está feito. Então, computador novo. Podemos então remover a pen. Isto aqui eu acho que ele não dá para remover a pen de uma forma segura, como o Windows costuma dizer. Portanto, vamos só retirar a moda antiga. Desligar a máquina. E puxar os cabos. E está feito. Esta primeira entrega está concluída. Tiramos no computador. E põe-nos à entrada. Já está pronto para despachar. Vamos ver aqui o e-mail. Como é que está? Pronto, este aqui. Já temos aqui 100 dólares. Já podemos arrancar. Este aqui era o e-mail. Obrigado por assumir. Este era o e-mail que nós já tínhamos. Mas ainda não tínhamos ali da última parte. Tive que procurar 15. Ok. Pronto. Acerto. Este aqui foi o que nós já resolvemos. Portanto, já se pode fechar. Pronto. E agora? Temos mais alguma coisa? Não temos mais nada. Agora vamos ver o que é que há aqui. Partes de hardware. Podemos comprar. Vamos ver o que é que há a nível de placas gráficas. Temos aqui vários modelos interessantes. São modelos reais. Modelos que existem. Aliás, a minha é uma destas MSI, mas não é esta. É a 1050Ti. Exato. É esta. GamingX. É esta mesmo. A 1050Ti GamingX 4GB. É esta. É que eu estou a usar neste momento. Está engraçado. Temos mais e-mail. Não. Não temos mais nada. Agora não sei como é que se processa. Temos que esperar. Temos que fazer alguma coisa. Temos a opção de mais duas bancadas para poder fazer mais montagens. Talvez simultâneas. E aqui temos uma estante com alguns adereços. Temos ali uma televisão. Ok. Os trabalhos por hoje estão terminados. Então temos que ir ao calendário. Pronto. Isto foi o dia 1. Agora vamos para o dia 2. Como é que eu faço isso? Será que tenho que fazer alguma coisa aqui no e-mail? Não. O e-mail está fechado. Desligar. Ok. 3. Não. Estou estranho. Como é que eu fecho o dia? Será que tenho que... Continuar. Opções de upgrades. Não sei como é que passa o dia. Sei que tenho aqui algumas... Algumas opções. Por exemplo aqui pagar conta. E pagar o aluguer. Tenho que ter este dinheiro garantido neste dia. Mas não sei. Será que tenho que sair da porta? Ok. Sim. É isso. Pronto. Pessoal. Primeiro dia. Fechado. Vamos buscar 100 dólares. Portanto. Vamos buscar... 85 dólares depois do sal negativo que o nosso colega nos tinha deixado. Vamos agora para o dia 2. Dia 2. O que é que temos no nosso e-mail? Temos e-mails novos. Ui. Temos aqui muita coisa. Ok. Olá. A minha placa de vídeo foi então. Eu preciso trocar por outro original. É uma GTX 970. Talvez uma Xeana. Ok. Posso deixá-la amanhã bem cedo. Vamos. Aqui a mão de obra é 260, mas precisá-lo ter 265 de orçamento. Não sei se temos que avançar com dinheiro ou não. Vamos ver se temos alguma coisa mais barata. Olha lá. Poderia dar uma olhada no meu PC, por favor. Ele não tem funcionado tão bem quanto... E se hoje poderia fazer um check-up. Ok. Vamos aceitar isto. Pronto. Aqui este jovem quer nos agradecer. Vai funcionar bem. É um sinal. Aqui, olá. Preciso de mais espaço para fazer backup dos meus arquivos. Poderia instalar um disco de 500 GB, por favor. Levo a máquina amanhã bem cedo. Pronto. Vamos aceitar esta também. Assim já... Se tivermos gastar dinheiro na outra, já temos... Já temos peças. Pronto. Este já vem a caminho também. Vamos então ver se já temos aqui alguma coisa. Não. Vamos só ver então. Aqui. Olá. A minha placa de vídeo é uma GTX 970. Vamos aceitar também. Já vêm todas a caminho. E assim vemos o que é que precisamos de mão de obra aqui. Mão de obra não. Mas o que é que precisamos de hardware. É uma Xeon GTX 970. Vamos aqui à loja. Placas de vídeo. E... Ele disse-nos que... Vamos procurar. GTX... Se tivermos melhor procurar pela marca diretamente... Será 970, não é? Mas aqui tem a Gamer X gel. Que basicamente tem os colocos mais rápidos. Não, mas... Vamos pegar nesta. E lá está. Agora temos aqui então os... Temos aqui 295. Nós neste momento não temos ainda o dinheiro para isso. Portanto vai ter que ficar aqui no carrinho enquanto não fazemos as outras reparações primeiro. Pois. Aqui vamos ter que passar o dia à frente porque não temos mais nada para fazer hoje. E cá está. Já temos aqui dia 3. Quarta-feira. Já temos aqui, de certeza, mais coisas para fazer. Exatamente. Temos aqui 3 caixas. Temos a limpeza. Temos os upgrades. E temos aqui a reparação da gráfica. Ou neste caso a troca da gráfica. Ok. Eu aqui se calhar já devia ter comprado um disco. Vamos só ver aqui em termos de discos como é que estamos. Armazenamento. Era de 500 GB que eles queriam. Ah sim. Também este aqui temos dinheiro por isso. Podemos adicioná-lo aqui ao carrinho. Vamos só enquanto retirar este. E vamos comprar. Já chega amanhã 24 horas de entrega. Está bom. Vamos então fazer primeiro aqui a limpeza. Vamos ficar neste. Está assim hoje. Está sujo. 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 Pronto. Vamos então fazer a limpeza. Pega o ar comprimido. Pronto. Se calhar primeiro vamos. Vamos tirar só aqui as peças primeiro. Tiramos os parafusos que é para abrir a tampa lateral. Pronto. Vamos começar aqui já a dar um. Uma limpezazinha. Parece que não está a puxar nada. Não sei o que é que se passa. Ah ok. Agora sim. Acho que já está um bocadinho melhor. Pronto. A nível de limpeza. A nível estético já está. Vamos fechá-lo. E vamos fechar aqui então. Vamos a parafusar tudo. E agora vamos então ligá-lo. E vamos começar já aqui a parte de software. Fazer as ligações todas. Alimentação. E aqui agora vai ser um bocadinho igual a outro. Vamos pôr então. A pen. Não sei se ele já tem o software de antivírus instalado. Suponho que não. Pronto. Vamos fazer então aqui o arranque. E vamos para o computador. Ok. Antivírus. Antivírus está a instalar. Iniciar o computador. Vamos reiniciar. E cá está. Já podemos então fazer aqui a verificação dos vírus. Ver o que é que se passa. Ok. Está feito. Podemos agora. Queria ver se havia forma de injetar. É assim. Podemos sempre. O segredo disto é. Ele precisa sempre de nós. Portanto vamos remover o antivírus. Assim o cliente quando precisar. Vem falar connosco e vem nos pagar 100 dólares. Para nós fazermos esta limpeza. Ok. Está feito. Desligar o PCO. E agora vamos tirar todos os vírus. Toda a informação. Tudo. Pronto. Está novo. Agora vamos ter que esperar o dia. Que é para... Começar aqui ao computador. Pronto. Está feito. E agora este aqui. É o que vamos. No dia a seguir. Receber o disco. Portanto vamos. Encerrar o dia. Ir para o trabalho. E agora já devemos ter aqui então. Exatamente. Já temos aqui hardware. Três caixas para um disco risto. Senhores. Isto é a primeira vez. Que vocês vão ver isto. E... Qual é que era o do disco? É este. Vamos então pegar nele. Pronto. Não sei se dá para pôr isto de outra forma. Que eu possa ver o PC a toda a volta. Ok. Caixa. É uma Antec. Está muito bonita por acaso esta caixa. Tem um painel de vidro temperado aqui do lado. E da parte da frente também tem este vidro temperado. Dá para ver as fans. Se ele quiser depois pôr fans. Dá para ter 3 fans RGB. Fica bonito. Fica muito bonito. Pronto. Mas vamos então. A instalar o sistema operativo. A instalar o disco. Portanto. Nós a primeira coisa que temos que fazer. É instalar o disco. Vamos ver aqui. Tirar os... 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 Parafusos todos. Normalmente estes parafusos. Parafusos tem uma... Uma flechazinha. Que é para evitar qualquer tipo de vibração. São... São muito interessantes. Portanto. Portanto. Este disco. Onde é que são as baias? Do... O armazenamento está aqui. Pronto. Agora. Isto normalmente. É aqui na parte de baixo. Algumas que trazem a montagem deste lado. Mas eu penso que nesta caixa. Em concreto. Se for como a minha caixa antiga. Vai ser do outro lado. Portanto. Abri a parte da frente. Quase que. Neste caso. A parte do lado direito. Quase que para nada. Vamos ver. Instalar. Não. Não quero vender. Quero instalar. Isto está um bocado complicado. Aqui da ceder. Primeiro vamos remover o antigo. Então tiramos o... Alimentação e o SATA. Aliás. Ele quer um upgrade. Ou seja. Ele quer aumentar o armazenamento. Quer dizer que o armazenamento que ele tem aqui está bom. Os 120 GB que ele tem está bom. Ou não. Vamos só instalar os 500 GB. E vamos ver o que é que isto dá. Já temos aqui então os 500 GB. Portanto isto está. Precisamos de ligar então o SATA na board. E a alimentação. Aqui ao power supply. Portanto o SATA para a board. E a alimentação. Para a alimentação. Para o power supply. Pronto. E agora vamos só... Pôr então aqui o painel que nós retiramos dos dois lados. Estamos deste. Exatamente. E vamos instalar deste outro lado aqui. Deixe-me esquecer de alguma coisa. Vamos só ver aqui. Ok. Isto não... Não é... Ele tem ali a tampa em stock. Porque ele tem uma placa de vídeo. Tem uma placa gráfica. E a placa gráfica... Estando a placa gráfica. Não tem aqui esta tampinha. Por isso é que lhe aparece ali para pôr. Não, mas já está. Agora vamos então... Vamos... Instalar o sistema operativo. Penso que seja através da mesma pen. Porque esta pen é uma pen milagre. É tipo uma Irene boot. E vamos... Vamos ligar os cabos todos. Isto aqui. Como é um jogo. Eu não estou a terem atenção. Se ligue primeiro a alimentação. Se ligue primeiro os cabos. Não. Não podemos estar com essas coisas. Mas de qualquer das formas. O QC está a arrancar. É assim. Vou agora. Não sei porque é que isto... O que é que isto me diz para... Ah ok. Já está. Pronto. Estranho. Era só legal. Eu sei que isto tivéssemos que fazer alguma espécie de instalação do sistema operativo mesmo. Mas não nos pediu nada. Vamos só tirar tudo. E está pronto. Quer dizer que já vamos ter dinheiro. Ok. Quer dizer que já vamos ter dinheiro para fazer esta reparação. E já podemos colectar os 280. Pronto. Já temos aqui 435 dólares. Portanto já temos margem para vir aqui a nossa loja de referência. A nossa Beats and PCs. Comprar a placa de vídeo. A placa gráfica. Para aquela reparação. Portanto já temos aqui no carrinho. Está feito. Chega amanhã. Perfeito. Podemos fechar o dia. Que já temos... Já temos a placa a chegar no dia a seguir. Pronto. Encerrar o dia. Acá estamos nós. Três caixas para a placa gráfica. Certo. Vamos pegar no PC. Para a nossa estação. Para aqui uma vista. Este aqui é mais simples. Pronto. Para este aqui é só trocar a placa gráfica. Portanto. Tiramos o panel. Tem aqui um cooler já bastante interessante. Esta placa gráfica. Salvo erro. É exato. Não tem alimentação externa. Está a ser alimentada diretamente pela bordo. Portanto não tem nenhum cabo de 6 pins. Nem 8 pins. Então tudo o que temos que fazer para atirar. É desapertar. Aqui. Este parafuso. É só tirá-la. Engraçado. Ela não está... Não está a crescer. Está porque se calhar temos que tirar este painel mesmo. Ok. Pois. Não. Mas eu já desapertei. Isto está aberto. Agora já podemos tirar. Pronto. Já podemos tirar. Vamos a instalar. Placas de vídeo. Placa gráfica. Temos aqui que está a variada. Agora. Vamos vendê-la por 8 dólares. Não prestávamos ela para nada. Está instalada. Agora vamos pôr as peças. Agora. Para supor que temos que a parafusar. Aqui não tenho o parafuso. Vou tentar instalá-la outra vez. Placas de vídeo. Está aqui. Ok. Para instalar novamente. Está em cabos. Bem. Ok. Temos que pôr primeiro a fechar a gaveta. Bem. Aceito. Pronto. Agora é só. Colocarmos isto de novo. E. Ligá-la. É para fazer então. A inicialização que eles estão nos pedindo aqui. Estas builds pessoal ainda estão a ser muito introdutórias. Que isto ainda é a fase inicial do jogo. Depois vai ter situações mais complexas. Pronto. O sistema arrancou. Está perfeito. Podemos entregar ao cliente. Já está. E é isto pessoal. Isto vai ser. Vamos acabar por aqui o primeiro episódio. Para não ser muito longo. Vamos só aqui colectar o dinheiro. Já temos aqui outros pedidos. Mas isto. Já vão ficar para o segundo episódio. Se este vídeo for. Bem aceito. Se não. Eu continuo a jogar. Mas continuo a jogar só para mim. Vamos só então. Colectar aqui o dinheiro. Trocamos o disco por 280. E aqui trocamos a gráfica. Que nos custou. 265. Por 260. Já está. São orçamentos muito XPTO. Pronto. Já temos 673. Já subimos nível. Para o nível 2. Parece-me bem. Terminamos aqui o vídeo. Que fica registrado o primeiro nível do jogo. E se gostaram. Pessoal. Não se esqueçam. Subscrevam o canal. Deixem comentário. Se for para seguir. Com esta rubrica. Vemos. No que é que isto vai dar. Eu no próximo episódio. Se for para seguir. Já vou ter uma janulinha. Com a minha câmera. Durante o vídeo todo. Aqui não o fiz. Porque lá está. Como foi assim. Meio que teste. Não tinha a câmera carregada. E acabei por ficar sem bateria. Não se esqueçam. Temos também o link do Telegram. Lá em baixo. Se vocês. Porventura. Quiserem juntar-se. Ao nosso Telegram. Nós também falámos disto. Falámos de PC Building. Falámos de tecnologia. Falámos. De todo tipo de. De domótica. Portanto. Juntem-se a nós. E temos também lá. O meu novo Instagram. Esse novo Instagram. É dedicado a este canal. O outro. Vai ficar só para mim. A nível pessoal. Este aqui. É mais coisas tecnologia apenas. Portanto. Espero que tenham gostado. Deixem like. E vemos no próximo vídeo.